Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a primeira análise nossa aqui do Grupo Cozã. É uma operação de participações, muito parecido com o caso da Itaúsa, a própria operação, uma forma de rodar bem parecida. As operações abaixo dela, da holding não operacional, bem variadas, operando com um modelo focado em braços com capital aberto. Então a gente tem vários braços abaixo da holding não operacional, em geral elas com capital aberto. e a gestão deixando bem claro que o andamento é esse mesmo, de modo que os braços que ainda estão com capital fechado, a ideia é justamente partir para a abertura de capital. Na tela a gente vê as operações, com um resuminho ali. A gente vai ter a abertura de cada uma delas nessa primeira análise, justamente para poder dar uma compreensão maior do que estamos falando. A gente começa com a Raizen, a operação sucro-alcoleira e de distribuição de combustível. Tem também ali um pedaço de loja de conveniência e tal. Está analisada no canal, mas eu tenho que renovar a análise dada, que quando foi feita faz bastante tempo, foi feita a análise do IPO da Raizen, quando eles justamente abriram parte da participação. A Rumo com logística ferroviária, também analisada no canal, eu também tenho que renovar a dada que foi feita há bastante tempo já. Essas daí entram na lista justamente para renovação nos próximos períodos. A Compass de gás natural, o IPO, foi feita uma tentativa de IPO tempos atrás, que foi analisado, a análise está no canal, mas não chegou a ser efetivado, de modo que a operação ainda tem capital fechado aqui, detido pela COSAN. Em penúltimo lugar aqui a gente vê a MOV, de lubrificantes e óleos, há posicionamento dela global na tela, ela ainda com capital fechado, a operação já disse que tem interesse em ter investimentos entrando de fora ou até a abertura de capital, com inflexão do macro é possível que a gente tenha uma oportunidade deles de abertura de capital dessa parte aqui. Por último aqui a gente coloca COSAN investimentos, com propriedades terras, a gente vê ali a abertura na tela. E a Vale que teria por último aqui, a gente tem análise recente no canal, é um ativo que a gente está observando bem de perto, então não tem propriamente a necessidade de abrir aqui a participação que eles têm, a operação da Vale, dado que a gente tem análise bem mais aprofundada para quem quiser e tiver curiosidade. O operacional financeiro mostra uma operação robusta, forte, parruda, na tela e abertura, a gente tem a abertura da geração de EBITDA por operações. O cálculo de margem aqui EBITDA não faz muito sentido, uma vez que aqui a operação da COSAN é basicamente um aglomerado de operações independentes que rodam de formas diferentes, então não é propriamente relevante aqui o cálculo da margem EBITDA da coisa como um todo, assim como no caso lá da Itaúsa, a gente não fica abrindo a margem da Itaúsa como um todo porque são operações diferentes, que rodam de formas diferentes, o Itaúsa ainda mais forte e por aí vai. Então aqui a compreensão de que é uma holding não operacional faz com que a gente não veja muito sentido em ficar medindo esse tipo de coisa. A lucratividade no 0x0 com a forte geração EBITDA é algo a se considerar, não é propriamente positivo. A gente deveria aqui, com operações bem positivas abaixo, a gente deveria ter algum nível, imagino eu, de lucratividade, um pouco melhor do que isso. De qualquer forma, é o que é. A alavancagem não incomoda, 1,7 vezes dívida líquida sobre a EBITDA é ok, e o cronograma está bem posicionado no consolidado. A gente tem um outro quadro, que eu não coloquei aqui porque eu não vejo relevância, mas do cronograma da holding, que não incomoda também, ela tem ali um acúmulo de dívida a pagar em 2024, mas eu não vejo nenhuma dificuldade da mesma de se financiar, justamente por ter o tamanho das participações que tem abaixo, as operações que tem abaixo, então eu não acho que é nem um pouco relevante. A abertura entre operações, apenas para a informação, na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada, não sei nem se vocês conseguem ler aí, porque os números são bem pequenos, mas quem quiser tem na apresentação do resultado do primeiro trimestre de 2023. Não acho que é relevante, só para quem quiser dar pausa. A questão aqui é bem parecida com a questão da Itaúsa, a grande parte das operações tem capital aberto, 77% aproximadamente do EBITDA gerado vem de operações que tem capital aberto, que eu consigo ir a mercado e comprar a mercado, o caso de Raizen, Rumo e Vale, e isso mesmo pagando o custo corporativo completo no resultado que aparece ali da Vale, que vem por equivalência patrimonial, que é aproximadamente 100 milhões. Então, 77% ali poderia ser um pouco maior se eu não tivesse esse desconto de 100 milhões de reais ali de custo corporativo, mas isso não é um problema, que é basicamente mais ou menos um quarto da contribuição da Vale, que é aproximadamente 400 milhões de reais. E tendo 77% do EBITDA vindo dessas operações de capital aberto, que eu consigo ir a mercado buscar, que são três quartos da operação, o restante, as outras operações relevantes, o caso da Compass e da Move, estão no caminho dessa abertura de capital pelo que fala a gestão. Então, logo, logo, essa operação, se eles forem meio sucedidos, deve ser basicamente tudo com capital aberto. Então, deve ser um mesclado de operações que eu consigo ir buscar a mercado e fazer a minha mescla, o que torna o investimento não racional por basicamente dois motivos. O primeiro, eu estou comprando por aqui, ao invés de comprar mercado, eu estou basicamente adicionando um office extra, um escritório extra acima da coisa. Estou pagando gente que eu não preciso pagar, certo? Que é o caso justamente de bancar uma hold não operacional sobre operações que tenha mercado, não faz sentido. E o segundo motivo é que o mix feito aqui não vai ser montado, desmontado, reajustado de forma dinâmica e veloz e eficiente, certo? É uma operação que tem pedaços gigantescos. A operação não é assim para sair, entrar, mudar. E eles têm o pensamento deles do que é uma composição boa de portfólio, eu tenho a minha, você tem você, a sua e por aí vai. De modo que a montagem do mix faz muito mais sentido sendo feita por nós indo direto ao mercado do que provavelmente comprando um pacote fechado com uma mescla ali que talvez não seja o que eu vejo como mais interessante, certo? Por exemplo, das operações que eles têm ali, eu tenho interesse em vale, não tenho nenhum interesse em raiz nem nenhum interesse em rumo nesse momento. E eu consigo alterar esse mix a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, independente de quão positivas são as operações abaixo do guarda-chuva da COSAM, faz mais sentido pegá-las separadamente, sem bancar um escritório a mais. Então, eu não tenho qualquer interesse nativo que não ache que faça qualquer sentido, dado justamente a possibilidade de pegar, hoje em dia, 77% do EBITDA gerado ao mercado, daqui a pouco, muito possivelmente, o EBITDA completamente ou praticamente todo, tá? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado e o compondo a tese no canal. Valeu, galera, beijão!